Música Fala galera do meu canal, estou presente na The Choice Nossa segunda participação aqui, o primeiro vídeo foi sucesso Pra você que está chegando agora, se inscreva no canal Ative o sininho, porque tem hoje o baile pega fogo DJ Engie Marques, MC Pedrinho, MC Rick Muita gente, olha como é que está galera, se inscreve no canal aí Se prepara, que eu vou te botar, se prepara Segundo ele, falou assim, grava com o pretão, com o pretão entende, entende? Pretão entende Entende de que? De tudo De tudo o que? Então fala qualquer coisa aí, deixa eu ver Qualquer coisa aí Entende mesmo, entende mesmo, está com quantos anos já? 17 Então é uma gaguejada hein Meteu aquela identidade falsa não né Nós não faz essas coisas não Os caras atacando o bagulho aí Ah esses povo é tudo feio Bonita é nóis hein Bonita é nóis O pretinho está em alto ou não? Lógico, é o MCT Vai ficar bonita, suas faz ridícula Quem vai? Vem cá, vem cá Ó, chavôzão no corte aí Lógico, é o MCT Não, falei chavôzinho né, é bonito não Bonita é nóis Beleza não, sou feio mano, sou feio Você tem 18 anos já véi Eu tenho 15 anos Fala de gracinha só Eu tenho Zé, por que que pega? Você já entendi, você nasceu aí sua mãe te registrou só depois de 5 anos Lógico, é o MCT Não, Zé, eu nasci antes mano Você fica pegando meu microfone toda hora Porque eu gosto do microfone Já percebi Já percebi, agora me fala, você está esperando o show de quem é? Fazer, eu estou esperando o show do MC Pedrinho, tá ligado? Show do MC Pedrinho, como é que a música do Pedrinho vai? Tchá, 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 tchá Dó, 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 dó E você, agora sim hein, Luiz, o famoso que elas estão falando Lógico, o MCT Esse bigodinho aí mãe, estou crescendo barba, como é que é? Trocador, né? É o que? Trocador, ué Trocador de ônibus, é isso? É, ué Você sabe que não tem mais cobrador, os ônibus não tem cobrador mais Eu estou desempregado no momento Está desempregado, né? Se não fosse cobrador de ônibus ia ser o que? Qualquer coisa aí Ah, tem que ser jogador de futebol, né? Não joga nada, que você não tem cara de jogar bola não É, faz o que? Esquece isso, esquece Outra coisa, sem ser jogador de futebol, MC Não O que? MC não vale nada, né? Não tá não Sabe cantar não? O que você faz de bom então? Fala aí, vamos ver, o que você faz de bom? De tudo Ele não faz nada Ah, eu tento estudar, mas não consigo também não E você, o que você faz de bom? Já que você falou que ele não faz nada, você faz o que? Ah, eu faço, depende, eu faço muita coisa Vai ficar bonita, sou só as ridículas E você, moça? Tudo bem, quem é você? Eu sou famosa! Eu não sou famosa não O que? O que? Famosa em que? O que ela faz? Não sei, faz de tudo que você imaginar O que? Que ela é famosa? Por que ela é famosa? Instagram, Instagram? Estraga Quantos mil, quantos? Mais de 5 mil Mais de 5 mil seguidores, hein? É mentira? É mentira Quantos seguidores? 3 mil Que merda, hein? 3 mil? 3 mil é fake É fake, é fake O que que pega? Eu tenho que perder meu bebê Ai, meu Deus Vou falar com as minhas Olha só Não, olha só, dá uma rodadinha, rodadinha, rodadinha Rodadinha Dá uma rodadinha aqui Pode ser pra esse lado, pode ser, não tem problema Diretamente Opa, quase que você passa na frente aqui, né? Foi quase, né? Foi quase Diretamente de onde? Ibirité Vou perguntar de novo, você fala Sion, tá bom? Diretamente de onde? Sion? Sion Isso, ela que mora no Sion e você mora onde? Eu, Sion também Sion também Lógico, né? Vai falar Ibirité? Ibirité é bom, né? Da hora Da hora, né? É O que tem lá, assim, que você mais gosta de Ibirité? Os porcos O que? Os porcos O que? Os porcos Sério? Por quê? Ah, isso é legal Mano, tem demência? Sabe o que ela falou? Vem cá Sabe o que ela falou? Aham Perguntei pra ela assim O que que tem lá em Ibirité que você mais gosta? Ah, falou pouco Pouco? Você tá falando sério? No caso É brincadeira isso Pelo amor de Deus Mas nada contra os porquinhos, né? É, mano Até porque tá chegando a vez dele Que é agora o Natal É hora de homenagear eles, né? Aham Pra pegar uns dois e assar logo Então tá bom Primeira vez na The Choice? É Tá gostando? Aham Vai voltar ano que vem? Talvez Talvez por quê, pô? Dinheiro, né? Dinheiro? É Lê, achamos os caras lá e pede off Tá bom Tá bom? Vai voltar ano que vem na The Choice? Ah, tem que ver, né? Nós é pobre, então Trabalhar, né? Fazer uma unha, lavar uma vasilha Aham É Dinheiro não cai do céu também, né? É verdade Não, mãe, vou lavar vazio e você me dá 10 reais Fala Isso aí, vai, ó Dá dinheiro aí, minha filha É isso mesmo Diretamente de Ibirité As meninas É Ibirité, né? Não, é Sion, né? Ibirité Sion, né? Sion Diretamente do Sion, é isso Vou gravar, vou falar agora com o único maior de idade do evento Que? Você, ué? Não sou, não, ué É, vai falar Agora você tem 14 Eu tenho 16 Para de gracinha Oh, que gracinha O que vocês estão fazendo pra... O que é desse tamanho de 16 anos? Ô, claro que é É a tropa do SB O que é tropa do SB? O que é isso? Opa Tem que entender que BH é nóis, sô É aquele de Algujilima, da Kenai, tá ligado? BH é nóis BH, Corinto, Algujilima, é tudo setor, tá ligado? Não, não é, bai Que, ó, brota no blocozinho, hein? Depois da T-Choice, hein? Quer saber, não Pra quê? Pra quê? É baile, uai Você tá falando sério isso? Vai ter baile? Vai Então tem baile Ô, fala, fala, fala Bailão, é bailão lá Bailão? Bailão, é, ó Bailão é de favela mesmo Nosso comando é o Brasil, irmão Ave Maria Você é quem? Cauã Cauã? É, o que você veio fazer aqui? Eu vim dançar, não pode fazer nada O casal não Então dança aí, dança aí, dança aí Não, não, sai Lacraia, 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 lacraia Só porque eu sou magrinho, cara Lacraia Muito beijo lá, pessoal Beijo aí, satisfação, caô, vlogs aqui, tamo junto É isso mesmo Como é seu nome? Sofia Sofia? E antes quem, no caso? Sempre rola essa piadinha, né? Piadinha, nada a ver, né? Piadinha da p*** Como é que tá fazendo sucesso aí, não? Mais ou menos, só um pouquinho Vem aqui só pra dançar, no caso, né? Lógico, lógico Você dança também? Não Brega funk Tá com medo de eu falar assim? Dança brega funk Não, 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 aí já me fudeu Dança, dança, dança Dança o que, pô? Brega? Não, não, dança é tango Ué, brega, ué, é lógico que é, ué, vai Eu vou dançar também Não vai, mas nós não estamos fazendo Tem beat de brega funk? Não, ele sabe que é Tem o beat, quem tem o beat do brega funk? Faz o beat, faz o beat, tem o beat? Faz o beat, faz o beat Sem fazer o beat, não Vai, faz o beat, faz o beat Eu não sei, pô Dança e faz o beat, vai Muito bom, muito bom Manda um beijo pra sua mãe lá Beijo mãe, tamo junto Vamos falar com os caras De raposa aqui, ó De hoje? De raposa Longe, hein? Moscou Moscou Mais conhecido com Moscou O que vocês fazem lá? Pois é, lá no OU Guda pra caralho Um de cada vez, né? Um de cada vez, pode ser? Então segura seu BO Segura sua onda aí É Family Friend? É Family Friend, exatamente É isso mesmo Então fala O que você faz lá? Pois é, lá só estuda mesmo Só estuda, né? Não tem nada lá, né, Zé? Não tem nada Tem nada, tem que vir aqui pra BH pra curtir, oi Tem que esperar ficar de maior Pra poder pegar as meninas É, claro, tá ligado, né? Fala, sei que tem que falar Pois é, ó, é o seguinte Tem que ser de menor De menor não Tem que ser de maior É dois, né? É dois, não, aí é três Aí é dois, aí é dois É dois, é dois, é dois Ai, meu, meu Cara, é doido, né? Fala, fala, fala Dá ideia? Dá ideia? Não, você dá ideia Abra, abra Coréia? Ué Coréia, mano Bando, salva a quebrada Salve aí, RPS, tudo nosso aí, ó É nóis É BV, né? Eu sou, graças a Deus É, graças a Deus BV também, né? Sou BV também, sou BV também Atira um BV do outro, vai E aí, cara E você, quem é? Eu sou Vitinho Vitinho? Vitinho Eu te conheço já No Bairro do Fera Bairro do Fera Bairro do Fera Famosinho Sou, não Tava com aquele cara lá? Que cara, quem é que é, cara? Que cara? Que cara, sou Você tá doido? O que você tá falando aí, velho? Não, eu tava com mulher O que você vai? Você é dançarino, né? Eu faço meme Faço meme? Meme Faço meme aí, faz um meme aí Ah, não, mas assim não dá Manda aí, todo mundo olhando, hein? Uai, todo mundo Você faz o que? Você é ator? Não, eu tenho uma marca de roupa Marca de roupa? É Vai me dar uma camisa? Vou logo menos Eu falo aqui pra ficar registrado É isso aí, rapaziada Arroba, vê com o combo Ninguém tiver Não, propaganda não Por que isso? Propaganda aqui não Aproveita aqui, ó Quem quiser adquirir as camisas lá Uai, que isso, hein? Aproveitar, né? Eu falei pra você falar Que você vai me dar uma camisa? 50 camisas pra ele Antes do ano acabar Tá falando sério isso aí? Não Ah, percebi logo O que você faz lá no Instagram? Faço meme, vídeo Então faz o meme Não, mas agora não é não Não, agora faz meme Faz meme Faz meme Faz meme Faz meme O vídeozinho de cantada Pela onda Então vai, faz uma cantada Cantada? Cantada Faz uma cantada aí Vem cá, vem cá, vem cá Passa uma cantada nela aí, vai Não, não tem que pensar Não, é na hora Você não é pescoço Mas mexe com a minha cabeça Mais uma chance Mais uma chance Na moral, na moral Vou puxar Vou puxar lá Mais uma, mais uma Vou puxar lá Do Muca Muriçoca Vai, mais uma Então vai, então vai Repetido é Chóvis Você trabalha na horta Chóvis nele Chóvis nele É Chóvis Vem, então vem cá Vem cá Aí agora foi bonitinho Mandou uma flor bonitinho Passa você uma cantada nela Vai Ô, fecha os olhos O que você estava vendo? Chóvis nele Chóvis Chóvis Repetido Repetido Alguém vai passar uma cantada boa Vem cá, garoto Vem cá Vem cá Faça uma cantada boa Vai te passar uma cantada boa E original, beleza? Então vamos lá É, tinha na mesa Um beijinho E um docinho O docinho caiu Agora vai dar bom Agora eu seguro esse microfone Eu seguro Agora vai dar bom Olha só É a última, beleza? Vamos lá Uma cantada boa Se beleza fosse um jogo Você estava de hack Se beleza fosse um jogo Ela estava de hack Alguma mulher Para passar uma cantada? Uma mulher Uma mulher Foi, opa, opa Apareceu Passa uma cantada nela Vai Amiga, seu pai é jardineiro? Não Ah tá, é porque ele fez uma flor Diretamente do Zilá Encontrei a rapaziada Errou É onde não? É, Santa Luzia É uma coisa Não é não É uma coisa Na divisa Asteca Isso mesmo Zilá, ué Isso mesmo Preconcei com o pessoal do Zilá? Não, você é doido Se tiver eu já vou falar com ele já De uma vez Não, eu vivi lá O povo me conhece A mulher mesmo você falou Que não gostava do Zilá Ah você Acabou de falar Ah você tirou a palavra da minha boca Ele falou ou não falou? Eu falo Ah bababou Você falou Você falou Falei não, vai ficar nessa aí Não falei, eu amo o Zilá radicalmente Eu amo o Zilá Beijo Eu moro no Zilá Eu não moro no Zilá Eu moro, eu moro Você não mora? Não, eu estudei lá oito anos Só gosta do pessoal mesmo É O que você veio fazer hoje aí? Vai curtir, ué O que tem nessa bolsinha aí? Além de nada, nada Ah, nada Dinheiro? Não, tá guardado Dinheiro tem, né? Tem Trouxe quanto pra gastar aí? Um real Trouxe quanto pra gastar aí? Quinhentos Dez reais? Ostentação, hein? Fala pro pai aí Não, você tá vendo aquela música Ostentação Fora do normal Nanananana Não canta nada também, né? Você é de onde, hein? Eu, Heliópolis Heliópolis? Isso Diretamente do Heliópolis Estou falando com a? Antonelli Vem fazer o que? Ah, sei lá Ué, como assim, Zilá? Como assim? O que você vai fazer aqui? Ele curtiu, ué Vê o show de quem? Ah, quem vai tocar aqui? Ridícula Meu Deus Fala, fala Fãzão da TC, hein? Fala aí? Hum Eu mando mensagem pra você, né? Hum É isso? Você escuta, mas não fala, né? Hum Fala nada Não fala assim, nada Nada Family Friend Eu não sei o que você falou Eu já entendi Fala, fala, fala Vem cá Agora E você? Quer o que? Fota? Não, é só divulgar o Instagram Libero Mané Estou brincando Fala Eu não pego ninguém, irmão Não, isso a gente já sabe já Não, isso a gente já sabe já Música 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 Ah